Agora sim, estamos de volta, vamos dar aquele voo, vamos sobrevoar Manaus, vamos lá, atenção senhoras e senhores, ao vivo, imagens da Avenida Constantino Neri, trânsito mega tranquilo, eu achei que a quinta-feira ia ser bem movimentado, ah, hoje é quarta né gente, é, desculpe. Geralmente a partir de meio dinheiro é para estar tudo funcionando né, está igual Espera aí, vamos com calma, que obra? Ah sim, eu pensei que era a obra de Deus, eu estou vendo a guia universal, não é, só olha a obra, é, qual é a obra, é esta, né, houve a abertura de uma cratera, foi isso diretor, no domingo agora, entregaram agora pela tarde, isso não é um prefeito, é um pai, não é, já ganhou, tan tan tan, já ganhou, tan tan tan, já ganhou, olha que já um trabalho perfeito, ué, ué, está um tapete, está um tapete persa, dá para jogar golfe, né, gente, essa é a Constantino Neri, uma das avenidas mais importantes aqui da capital, Manaus ao vivo, tá, as imagens ao vivo, e detalhe, está muito tranquilão, eu achei que a tarde ia ser bem movimentada com a volta do pessoal para o trabalho, mas eu acho que não é todo mundo que voltou não, quis voltar, acho que ainda tem gente em Salvador, em Recife, Olinda, Rio de Janeiro, São Paulo, não é, oi? No arrastão, né, lá arrastaram o celular dos meninos, tudo de... Mas olha, está bem tranquilo, bem tranquilo mesmo, dá para passar de bicicleta, não dá? Dá, dá para ver o rio lá no fundo, gente, o rio negro, muito bonito, por sinal, imponente, essa é a minha querida Manaus, meu amor, Manaus, eu queria que você vinha se conhecer, domingo eu fui, eu estou recebendo alguns amigos lá de Maceió, o Max Palmeira, um grande amigo e irmão, para quem não sabe, o Max, eu já contei isso em todas as entrevistas que eu participo, eu conto o que aconteceu em Maceió comigo, né, ele foi o cara que encheu a minha janela dele, literalmente, era o cara que mandava água para a minha casa, água para a minha casa, era o botinhão de gás, entendeu? Quando eu estava já desistindo da profissão e da carreira lá em Maceió, eu já estava indo embora, voltava para o mar, não dá mais, e ele disse, vai não, você não vai não, deixa a imagem, deixa a imagem, você não vai não, você vai ficar, segure, eu seguro a onda aqui, deixa comigo, deixa comigo, e não deixou faltar nada na minha casa, nada. E olha que o pessoal cortava a energia elétrica, ele pagava, e outra coisa, bastava atrasar seis meses, o cara já cortava a energia, a água também, aqui lá em casa não aparece o pessoal da Manaus, é, Manaus Energia, né, chega lá e diz, e outra coisa, vai na porta do condomínio, sabe, vai, ao invés de cortar a energia de Siqueira, eu digo, rapaz, não diga isso, só porque juntou uma continha, eu atraso, eu atraso, não vou mentir, eu para que mentir, eu vou morrer feio, não é, eu vou ter que dizer a verdade, né, e no dia que cortava, eu acho que eu não ia dizer não, ah, seu nome de Bahia, eu passei, meu e minha gente, vocês não tem ideia do que eu já passei não, hoje é maravilha, ué, o cara cortava a energia lá de casa, lindo, cortava, agora também, dobrando na esquina e nem eu pedindo a escada emprestada, eu era o maior religador de poste da, mas só era eu, eu já tinha um alicate e uma luva, é o kit de religação, sabe, a escada é o rá, rá, daquela aqui, do vizinho, e o povo passava, o que foi que houve dessa pipa, o menino aqui brincando, arrancou aqui, é, daqui que o pessoal venha, é melhor eu ligar, o povo sabia que era mentira, né, o povo sabia, e Max Palmeira, eu voltando no domingo, fomos dar uma volta no barco, e eu fui levar ele para conhecer o Encontro das Águas, ele e a esposa, o Renato, que é o irmão da esposa do Max e a Tamara, ficaram boquiabertos com o Encontro das Águas, é a coisa mais linda desse mundo, e nem a ciência que consegue explicar aquilo ali, né, a água não mistura, é interessante, o rio Solimões com o rio Negro, é simplesmente, para mim, um dos maiores espetáculos da Terra, e é um passeio muito gostoso, e sabe o que acontece? Paramos no meio do rio, lá tinha um restaurante, uma comida feita na hora, peixinho frito na hora, olha, pensa numa comida, botaram uma banda de tambaqui que era maior do que a minha filha, olha, e eu esqueci o nome do restaurante para mandar um beijo para eles, uma senhora muito simpática, ela nos atendeu com o maior carinho, deu uma atenção, e a comida, sabe a comida do Encontro, olha na boca, aí eu pedi um pacu, sabe? Depois eu pedi, sabe o que? Uma mata recheada, sabe? Aí pedi uma banda de tambaqui, eu mostrando para os convidados, eu me amostro, quando eu chego convidado, eu me amostro, né? Eu digo, bote comida para o povo, para eles irem o que é bom, experimentar a farinha, a farinha, que comida abençoada, viu? Aí eu disse, aquela pimentinha, aquela de tucupi, né? Murupi, taca aquela pimentinha em cima do peixe, botei dois litros de baré, né? Lógico, tem que ser regional, regional, menino, com medo de sair lambendo os beijos, os peixes saíram lambendo os beijos, entendeu? Manaus é muito rico, e eu convido você a conhecer o Amazonas, venha, passa pelo menos três dias, você vai babar, você vai se apaixonar, você vai trazer sua família e vai querer voltar, pensa num lugar bonito, é uma cidade que não para, gente, não para, e tem muito hospitaleiro, muito, você vai ver a diferença de um estádio para o outro. Manaus é espetáculo, é espetáculo. Venha conhecer Manaus, venha. Viva Manaus! Viva!